E aí pessoal, pra vocês utilizarem esse vídeo pra mostrar pra um cliente aí quando ele não quiser colocar um separador de detritos na sucção da bomba por querendo fazer uma economia, enfim. Essa bomba tava num cliente, há meses atrás eu avisei que precisava pôr um separador de detritos, porque a bomba tava sem, ah mas tem que pôr, já tem um separador de detritos lá na sala. Falei ok, mas é bom você pôr um na bomba, porque se fura a telinha lá do outro ou acontece alguma coisa, alguém tira e esquece de pôr, tá na correria, na pressa, tira e não põe de volta, passa um pino de implante, passa um bracte, alguma coisa, vem pra cá ó, vem aqui pra dentro da tampa. Aí acontece isso, olha lá, furou, furou a tampa, o pedaço de algum metal aí, um pino de implante, um bracte, alguma coisa veio parar aqui dentro, fez esse estrago aí ó, e olha o estrago que fez aqui também ó, olha lá, o pino veio ó, o pino veio, bem na hora que ele tava rodando, bateu aqui, entortou essa parte e saiu riscando tudo ó, saiu riscando tudo, olha como tá a peça toda riscada, você entendeu? Então, por causa de uma economiazinha, não vou gastar aqui por um separador de detrito aí não, porque já tem lá dentro da sala, exatamente o que eu falei aconteceu. Olha como ficou aqui ó, pra quem já viu essa peça aqui nova, ela não tem esses riscos aqui ó, isso aqui tudo foi os detritos de metal da peça que entrou aqui, que riscou tudo isso aqui ó, é isso aí. O que precisa ser feito, manutenções, as coisas precisam ser feitas no equipamento, tem que ser feito, não é capricho do técnico e também não é o técnico querendo ganhar dinheiro apenas, é o técnico sendo profissional e querendo passar uma orientação correta pro seu cliente.